Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Chegamos à quinta bênção do ano jubileu. Eu quero profetizar e declarar em nome de Jesus a quinta bênção, que vem pelo nome, bênção triplicada. Eu creio que no jubileu a bênção do Eterno virá na palma da sua mão de forma sobrenatural. Olha o que a palavra de Deus diz em Levítico 25, do versículo 21 ao 31, diz assim, Saibam que eu enviarei a minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantados no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem o resgate à terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calcularás os anos desde que vendeu e o Onkipur devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas, se não adquiriu recursos para devolvê-lo o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade morada, terá o direito de resgatá-la até se complete um ano após a venda. Neste período poderá resgatá-la, se não for resgatada antes de se completar um ano. A casa da cidade morada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes e não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. Queridos, tudo aquilo que você perdeu no decorrer da sua vida, o que aconteceu nos últimos 5, 10, 15 anos. Que tudo aquilo que vem nas suas mãos e você não conseguiu adquirir, que você conseguiu permanecer com ela no ano do jubileu. A bênção do eterno vem sobre a sua vida. E aquilo que é direito seu vem sobre as suas mãos. E você começa a ter dignidade novamente. A pessoa sem dignidade não consegue nem caminhar, porque ela se sente enfraquecida. Mas no ano do jubileu, a bênção do eterno vem sobre a vida do povo. E o povo é abençoado. O povo que teme e que adora a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 44, versículo 3. Deus está te levantando hoje para entrar no ano jubileu e trazer o resgate da dignidade para a sua família. As bênçãos virão sobre a sua vida e sobre a sua geração triplicada. Você não vai mais sofrer com os problemas do cotidiano, pois a bênção do Senhor virá na palma das suas mãos. Você vai resgatar tudo aquilo que foi perdido. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Tem muitas pessoas que estão chorando lágrimas de sangue, pois estão desanimados. Pois tudo que ela tem feito não tem dado êxodo, mas Deus no ano jubileu entregará nas suas mãos o renovo. Deus derramará água, você vai prosperar e tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos vai dar certo. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, versículo 8. O Senhor enviará aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. Preste bem atenção. Tudo que você colocar à mão será abençoado. Deus vai entregar nas suas mãos uma terra. E essa terra, você e seus descendentes, viverão alegremente cheio das bênçãos da terra. Eu quero declarar essa bênção, a bênção que virá sobre as suas mãos, que é a bênção triplicada. Eu quero profetizar a favor de sua vida. Mas eu convido você a rasgar o seu coração, buscar a presença do Senhor Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Declarar o seu amor. Dizer, Senhor Jesus, tu és bem-vindo na minha família, na minha vida. Cuide de tudo que eu preciso. E dessa maneira você cantará o hino da vitória. Abra o teu coração, eu quero orar para você. Senhor, levanta minhas mãos a favor desse homem, a favor dessa mulher. Que o teu sobrenatural venha, Senhor, de uma forma surpreendente, Pai. Que as bênçãos triplicadas venham nas mãos deles, Pai. Tudo aquilo que eles perderam, Papai, no decorrer da vida, sejam eles, os pais deles, ou até os avós, Pai. Pai querido, que o Senhor traga resgate sobre as mãos deles, Pai. Que eles possam cantar o hino da vitória. Que a bênção do Senhor invada os celeiros deles. Papai, que os celeiros deles sejam transbordantes, Pai. Que a tu unção, Pai, a unção da honra venha do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um deles, em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, na autoridade, no nome de Jesus, eu profetizo bênçãos triplicadas. Que o ano do jubileu seja o ano do extraordinário. Que você resgate tudo aquilo que você perdeu. Principalmente a sua dignidade. Deus entrega nas suas mãos, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Profetizo o sobrenatural de Deus. Você vai resgatar tudo aquilo que você perdeu. Principalmente a dignidade e a paz. Prosperidade financeira. Você vai resgatar, queridos posses de terra. Você vai resgatar a sua felicidade. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Você que já chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever. Pois são 50 bênçãos do ano jubileu. Para nós entrarmos no ano jubileu recebendo a vitória. Recebendo o sobrenatural. Receba, viu querido, a sua vitória em nome de Jesus. Já clique em inscrever. Fique conosco todos os dias. Uma bênção até chegarmos a 50 bênçãos do ano jubileu. Que Deus te prospere. Que Deus te traga paz e alegria ao seu coração. Deus te abençoe. Shalom La Rema. Paz e prosperidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto